Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Hoje vou fazer a videoaula da música Folha Seca do Amado Batista Modão aí, né? Folha Seca do Amado Batista Feita original no tom de Mi Maior Vou fazer ela em uma versão original e também vou fazer ela um pouquinho mais simplificada Uma maneira um pouco mais simplificada para quem quiser tocar ela um pouquinho mais fácil Mas ela é uma música, não é difícil, é uma música bem fácil de tocar, ok? Então vamos à videoaula de hoje Então a videoaula desta música é feita no tom de Mi Maior Folha Seca do Amado Batista Modão, né? Muito boa Música legal Começando eu vou fazer ela oitavada E também vou mostrar uma maneira mais simples de tocar Então vou fazer duas formas Primeiro eu vou mostrar a forma correta aqui como ela está tocando E depois uma forma mais simplificada, né? Então a primeira mão direita aqui Começa nessas duas notas aqui O Mi com o Dó sustenido aqui É Isso aqui Depois E aí entra cantando Fazia um dia bonito Quando ela chegou Um sétimo aqui Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou De novo, sétimo Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse E disse pode entrar Aí vai seguindo as notas, né? Mão esquerda Mão esquerda aqui junto Começa Entra direto no Lá Aqui eu estou usando o ritmo Que é o ritmo do Daquele pacote de 100% Amado Batista De ritmos que eu tenho disponível para venda também Quem quiser adquirir É um pacote de 100% Amado Batista É muito bom O ritmo é muito legal mesmo Então o ritmo Você pode usar no teu teclado Um ritmo sertanejo Que também dá certo Mas esse aqui é específico Amado Batista mesmo Então esse é o ritmo O tempo que eu estou usando 99 Por aí 99, 100 Esse é o tempo que você pode usar Pode até botar um pouquinho mais rápido Se quiser Mas por aí Tá Então começando aqui Começa pelo Entra no Lá Si Já vai para o Si aqui Volta para o Mi Foi para o Lá Agora volta para o Mi Si Mi Que foi para o Si Quando entra cantando Vai voltar para o Mi Fazia um dia bonito Então as notas da mão esquerda aqui É essas três Aqui o Mi Aqui é o Si Essas três teclas aqui E o Lá Essas três aqui Então é bem simples para pegar Programou o ritmo certinho Aí você Pode tocar lá tranquilo E a maneira simples de tocar Ela é assim Ao invés de você pegar Oitavado Você procura no teu teclado Um botão Que ele fica em dueto E o meu aqui diz assim Harmonic Harmonic Né Em alguns teclados Está escrito dueto Tá Aí você pode tocar uma tecla E ele sai o som de duas Vai ficar assim É Não é Melhor é fazer oitavado Mas dá para fazer Legal Então começa aqui Daí Daí Dá para fazer dessa forma Mas ela é uma música Que não é difícil de tocar Então dá para tocá-la oitavado E fica mais bonito Mas tem Existe essa opção Também fica legal Ok? Então esta é a videoaula de hoje Tchau Tchau Tchau